Pessoal, isso aqui são os picolés, aqui de anis com morango e aqui de abacate. Brincadeiras à parte, isso aqui é a prancha bem divertida para ondas pequenas, ondas cheias, ondas de linha, na real, né, se você pegar uma onda de linha é onde você consegue desempenhar, aproveitar o melhor rendimento dela, nada mais é que as mini Simon, estilo mini Simon, só que eu, né, quando fiz a primeira, fiz uma pintura similar, meu amigo Luciano Burin falou, cara, parece um picolé, aí batizamos de picolé, né, e é aquele negócio, cara, velocidade, né, você tem uma prancha um pouco mais reta, né, na envergadura, mas você tem um rabetão, quadriquilha para impulsionar mais ainda a passagem de água aqui, a canalização de água, e é isso, cara, um brinquedo diferente para um dia ruim, você não ia se divertir com uma prancha normal do dia a dia, você pega uma coisa diferente e aí vai brincar. O legal da brincadeira é essa, né, você ir descobrindo e tentando performar com uma prancha diferente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto